Oi galera do YouTube, tudo bem? Sou eu, professora Kate Silva, para mais uma videoaula de Biologia. O tema da nossa aula de hoje é o terceiro filo de animais invertebrados, os plateumintas. O que eu vou abordar nessa aula de hoje? Eu vou falar sobre as principais características, as características gerais desse filo, quais são os seus representantes e o ciclo de vida das espécies que são parasitas. Então vamos lá? Vem aprender Biologia comigo? Então, eu vou começar falando sobre as principais características do filo dos plateumintos. A palavra plateuminto, ela significa corpo achatado, dando a ideia de que esses animais possuem o corpo achatado dorciventralmente. Esses animais também têm como característica serem acelomados, ou seja, eles não possuem aquela cavidade interna do corpo, denominada de celoma, que é totalmente revestida pela mesoderma. São animais triblásticos, ou seja, eles possuem os três folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma. São animais com uma simetria bilateral, ou seja, o corpo deles pode ser dividido apenas em duas partes iguais. E essa característica da simetria bilateral, ela corresponde a um aprimoramento evolutivo, uma vez que os animais bilatérios, eles possuem uma maior capacidade de movimento em relação àqueles animais que têm a simetria radial. E isso permite que eles explorem bem melhor o ambiente à sua volta. E acompanhando essa simetria bilateral, veio também uma cefalização, ou seja, na região anterior do corpo, vai estar presente a cabeça, onde nós temos uma maior concentração de órgãos sensoriais do que no restante do corpo, na parte posterior do corpo. Esses animais, eles são aquáticos, podem ser dulcículas ou de água salgada. Também podem habitar solos úmidos, ambiente terrestre. E algumas espécies também são parasitas. Tanto parasitas humanos, como parasitas de outros animais, como nós veremos a seguir. Esses animais, eles também são classificados como protostômios, ou animais protostomados. E o que isso quer dizer? Que no caso dos plateunitos, eles são animais onde só há presença de boca. Eles não têm ânus, então tem um sistema digestório incompleto. Ah, Kate, e aí? Como é que ele vai eliminar os resíduos dele? Os resíduos vão ser eliminados também pela boca. Ou seja, ele se alimenta pela boca e os resíduos vão ser eliminados pela boca também. E ainda falando do sistema digestório desses animais, as espécies de vida livre, eles costumam ser carnívoros, se alimentando de outros invertebrados. E essa digestão é intra e extracelular. Já as espécies que são parasitas, elas não têm sistema digestório. E aí elas possuem ventosas, de onde elas vão sugar o alimento diretamente do sangue do hospedeiro. Esses animais, eles são animais achatados. E assim, as distâncias dentro do corpo, elas são pequenas. E com isso, o oxigênio que eles absorvem pela pele, pela epiderme, ou seja, a respiração é cutânea, ele consegue passar facilmente para dentro do corpo, através do processo de difusão. E assim, esses seres, eles não têm nenhum sistema respiratório e nenhum sistema circulatório. Em relação à excreção, o excretanitrogenado desses animais é amônia. E essa excreção, ela é feita por protonefrídeos, onde os produtos do seu metabolismo são eliminados por células com um flagelo, denominadas solenócitos, ou por células com vários flagelos, que são denominadas células flama. E essas células, elas estão espalhadas ao longo de todo o corpo do animal. E essa excreção, ela é feita através de um sistema de poros e tubos espalhados pela sua epiderme. Bem, o sistema nervoso dos plateumintos, ele é obviamente mais bem desenvolvido que o dos quinidários. Eles contam com cordões e gânglios nervosos. E além da cefalização, o sistema nervoso desses animais, ele é mais centralizado, o que vai permitir uma maior sofisticação nos movimentos. Bem, em relação à reprodução, esses seres, eles podem ter tanto uma reprodução assexuada, como sexuada. No caso da reprodução assexuada, temos como exemplo as planárias, que se reproduzem por fragmentação do corpo. E em relação à reprodução sexuada, as espécies ainda podem ser classificadas como monóicas ou dióicas. No caso das espécies monóicas, são os seres que são hermafroditas. E no caso nós temos as planárias e as tenas. Nos seres dióicos, temos como exemplo o Xistossoma mansoni, onde nós vamos ter animais que possuem sexos diferentes e dimorfismo sexual. Ou seja, existe uma diferença entre machos e fêmeas. Bem, agora eu vou mostrar para vocês as três classes principais do filho dos plateumintos e os seus principais representantes. Bem, a primeira classe que eu vou mostrar para vocês é a classe Turbelária, cujo o principal representante são as planárias, que são os únicos que são de vida livre. Depois vou apresentar para vocês a classe Trematoda, representada pelo Xistossoma. E por último, a classe Cestoda, representada pelas tenas. E agora nós vamos conhecer um pouquinho desses animais. Bem, a primeira classe que eu vou apresentar para vocês é a classe Turbelário. Os Turbelários compreendem vermes como as planárias. E a maioria das espécies é aquática e de vida livre. Poucos são terrestres e parasitas. E o termo Turbelário, ele vem do turbilhão provocado na água pelos cílios que cobrem a pele desses animais. E que vai ser responsável também pelo seu deslocamento. E tal deslocamento é também favorecido pela produção de um múculo na epiderme desses seres. A maioria desses seres são carnívoros, se alimentando de pequenos invertebrados. Possuem ocelos na sua cabeça, que são olhos primitivos, que distinguem apenas a presença de luz. As planárias, elas podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. E a reprodução assexuada, ela só é possível porque esses seres têm uma grande capacidade de regeneração. O que pode ser observado em laboratório, cortando uma planária em dois ou mais pedaços. Em relação à reprodução sexuada, a planária é hermafrodita. Ou seja, ela é monóica. Apresenta testículos e ovários. E a fecundação é recíproca. O animal, ele introduz o pênis no poro genital do outro. E os espermatozoides fecundam os óvulos lançados pelos ovários nos ouvidutos. Os ovos ficam dentro de casulos, nos quais há células com substâncias nutritivas, como o vitelo, que fornece o alimento para o embrião. Bem, a segunda classe que eu vou apresentar para vocês hoje é a classe Trematoda. Cujo corpo é revestido por uma cutícula com ventosas de fixação e possui um tubo digestório incompleto com boca. E, em geral, eles são hermafroditas. Nessa classe, nós veremos a presença de vermes, como as facíulas, como, por exemplo, a facíula hepática, que é um parasita de animais como carneiros, que afeta o fígado dos carneiros. E é conhecida popularmente como barata do fígado. Esses parasitas raramente infectam seres humanos. E o que eu vou trabalhar mais a fundo com vocês hoje são os esquistossomos, que são representados por três espécies. O Xistossoma mansoni, o Xistossoma hematóbium e o Xistossoma japônico, que provocam doenças em milhões de pessoas na África, na Ásia, na América Latina e no Brasil. E aqui, o Xistossoma mansoni causa doença conhecida como esquistossomose ou esquistossomias e mansonica, ou doença do caramujo e popularmente conhecida como barriga d'água. Esses animais, eles possuem sexos separados e de morfismo sexual. O que é isso? Os machos, eles são diferentes das fêmeas. A fêmea, ela mede cerca de 15 milímetros. E ela é mais comprida e fina que o macho, que tem 10 milímetros e possui um canal longitudinal, denominado canal ginecóforo, que vai alojar a fêmea no momento da cópula. Vou mostrar pra vocês agora como é que acontece o ciclo desse parasita. O ser humano, ele é considerado, no caso do ciclo desse parasita, como um hospedeiro definitivo. Por quê? Porque ele vai abrigar a fase sexuada desse parasita. Os parasitas adultos, eles vão se hospedar tanto no intestino, quanto no fígado do ser humano. E eles vão provocar tanto hemorragias, quanto inflamações nessas regiões. Além de afetar também o baço e outros órgãos. A fêmea, ela vai copular com o macho e ela vai colocar em torno de 400 ovos por dia. Nas veias e nos capilares da parede do intestino. E esses ovos, eles vão ser eliminados com as fezes. E ao chegar na água, esses ovos se rompem e liberam uma larva ciliada, denominada miracídio, que é capaz de se movimentar ativamente por cerca de 12, de 8 a 12 horas. Depois desse tempo, ela só vai sobreviver se penetrar um caramujo da família dos planorbídeos. E esse caramujo, ele vive em água doce, parada ou com pouca correnteza. E ele é considerado hospedeiro intermediário, porque vai abrigar a fase assexuada desse parasita. A forma larval. Ou jovem do parasita. Se ele conseguir penetrar no caramujo, o miracídio cresce e se transforma em um saco com centenas de células reprodutoras, que são os esporocistos primários. Este, por reprodução assexuada, forma vários esporocistos secundários, que originam um outro tipo de larva, chamada de cercária. De um miracídio, surgem até 300 mil cercárias. Essa rápida reprodução, ela é comum em parasitas com mais de um hospedeiro. E compensa a grande mortalidade que ocorre durante a passagem do parasita de um hospedeiro para o outro. E é essa passagem que evita a competição entre as formas jovens e adultas, pelos recursos alimentares de um mesmo hospedeiro. Uma cercária, ela abandona o caramujo e pode viver livremente na água doce por até dois dias. Ela possui duas ventosas, que vão auxiliar na penetração através da pele ou das mucosas do ser humano, quando este entra em contato com a água contaminada, ou bebendo, ou lavando roupa, ou tomando banho. Ao penetrar na pele, a larva pode provocar uma reação alérgica, uma coceira, uma vermelhidão, ou até dor. Pode ocorrer problemas, como eu havia falado, no fígado, no baço, no intestino, com diarreias, dores abdominais e emagrecimento. O baço e o fígado crescem, aumentam o volume da barriga, e por isso o nome de barriga d'água. E para combater essa doença, além de tratar as pessoas infectadas, há medicamentos que destroem o verme. É fundamental melhorar as condições econômicas da população, com moradias de melhor qualidade, com instalações sanitárias adequadas, sistema de esgoto eficiente, evitar que as fezes com ovos atinjam os rios e assim impedir a propagação desse verme. A população das regiões em que a doença é endêmica, ela deve receber educação sanitária, com informações sobre hábitos de higiene. A água para beber, ela tem que ser fervida ou filtrada, que elas não devem entrar em rio, nas horas mais quentes e luminosas do dia, porque é nesse período que ocorre a maior liberação das cercares. Elas devem usar luvas ou botas de borracha, para evitar a contaminação ao entrar em água de procedência duvidosa. E o controle do caramujo, ele pode ser feito com produtos químicos ou por peixe que se alimentem desse caramujo, fazendo assim um controle biológico. E a última classe que eu vou apresentar para vocês hoje é a classe cestoda. Os cestódios, eles reúnem vermes, como tênias, e aí a palavra tênia vem do grego, significa fita, porque o corpo desses animais lembra uma fita mesmo. São denominados também solitárias, em virtude de um único verme que em geral parasita o intestino do seu hospedeiro. São seres destituídos de sistema digestório, o que já dá para notar uma grande adaptação à vida parasitária. E como eu falei anteriormente, esses animais simplesmente absorvem os nutrientes já digeridos pelo hospedeiro, através da superfície do corpo. Além das tênias, nós temos um outro representante, o cestódio, que é o equinóculos granulosos, que são causadores de doenças no ser humano, onde o ser humano também será o hospedeiro definitivo, que vão se desenvolver principalmente no tubo digestório. Bem, mas no nosso estudo, eu vou falar apenas sobre as tênias, que são causadoras nos seres humanos da doença denominada de tênias. Existem dois tipos de tênia, a tênia sólion e a tênia saginata. A tênia sólion, ela é um verme com 2 a 3 metros de comprimento, e apresenta o corpo dividido em cabeça ou escólex, que é uma estrutura globosa dotada de 4 ventosas e um círculo de ganchos fixos no centro, que constitui o rostro. As ventosas e o rostro permitem que o parasita se prenda na parede intestinal do hospedeiro. Possuem também o pescoço ou colo, que é a região fina, que liga a cabeça ao corpo. E o corpo ou estróbilo, que é a região segmentada, formada por vários anéis ou proglotes, ou proglótides, que são geradas a partir do colo. E esses anéis, eles crescem por divisão ou estrobilização dos anéis que estão próximos à região anterior do verme, ao escólex. E no caso da tênia sólion, o hospedeiro intermediário vai ser o porco. Já a tênia saginata, ela é geralmente maior que a sólion, e ela é destituída de rostro e ganchos, e apresenta escólex, quadrangular, ou seja, a cabeça dela é quadrangular. E ela vai ter como hospedeiro intermediário o boi. Bem, agora nós vamos ao ciclo desses animais. Quando uma pessoa se alimenta de carne de porco ou de boi contaminada, crua ou mal passada, ela adquire a larva, que sai e se desenvolve em seu intestino e origina a fase adulta. A tênia adulta, ela se aloja principalmente no intestino delgado do ser humano, que no caso é o hospedeiro definitivo, tanto da tênia sólion quanto da tênia saginata. Aí nós vamos relembrar que o hospedeiro definitivo é aquele que abriga a fase sexuada. Dentro do ser humano, ele se desenvolve e vai se alimentar dos alimentos já digeridos que ele encontra pela frente. O indivíduo parasitado, ele pode apresentar algumas alterações de apetite, ou uma fome exagerada, ou uma falta de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, fadiga, irritação, insônia, mas às vezes também isso pode acontecer de forma assintomática. E aí ele não vai apresentar sintoma nenhum e só vai descobrir se está com a doença ao fazer o exame de fezes. As tênias, elas são hermafroditas, ou seja, elas são monóicas, e assim elas podem se auto-fecundar, originando a formação de anéis ou proglotes grávidos, que contêm os ovos fecundados. E cada anel grávido pode conter de 50 a 80 mil ovos fecundados. E esses anéis, eles são eliminados junto com as fezes do hospedeiro. E quando as fezes são depositadas no solo por falta de instalações sanitárias adequadas, os ovos podem contaminar a água e verduras e ser ingeridos pelo porco ou pelo boi. Cada ovo, ele contém um embrião que possui seis ganchos, que são denominados de embrião hexacanto, ou simplesmente de oncosfera. Os embriões, eles perfuram o intestino e chegam e ganham a circulação e se alojam principalmente nos músculos desses animais, onde eles formam cápsulas, que são popularmente conhecidas como canjiquinhas. E nessas cápsulas, eles se desenvolvem e se transformam em larvas ou cisticercos. Estes cisticercos, a olho nu, eles parecem uma esfera branca. E o ser humano pode se contaminar ingerindo a carne crua, mal passada ou mal cozida, que contém os cisticercos. E no intestino delgado, eles podem alcançar, eles vão alcançar o estágio adulto. E aí, o ciclo recomeça. E para evitar essa doença, Kate, o que nós temos que fazer? Bom, a profilaxia da teníase, ela consiste em evitar a ingestão de carne de porco ou de boi mal cozida ou crua, o uso de instalações sanitárias adequadas, impedindo assim que as fezes humanas entrem em contato com os animais, que são os hospedeiros intermediários. E ainda como medida profilástica da teníase, nós temos também a inspeção sanitária dos matadouros com eliminação da carne de animais contaminadas. E o problema é que fora dos grandes centros urbanos, muitas vezes os animais são abatidos e vendidos sem a limpeza das carnes, que tem os cisticercos, por falta de fiscalização. Bem, e além da teníase, existe uma outra doença que pode acometer o ser humano, que é a cisticercose, mas que no caso só vai ser causada pela tenia sóleo e não pela tenia saginata, porque parece haver uma maior resistência natural do organismo contra a cisticercose por tenia saginata. Bem, essa doença é até mais grave que a teníase e ela se desenvolve quando os ovos eliminados por um indivíduo que está infectado pela tenia sóleo são transmitidos para ele próprio ou para outras pessoas, através de mão suja ou água e alimentos contaminados. E assim, enquanto na teníase o ser humano é o hospedeiro definitivo, na cisticercose, ele é o hospedeiro intermediário. No intestino, as oncosferas são liberadas e passam para a circulação, indo se alonjar nos olhos, tem a cisticercose ocular. No cérebro, causando a neurocisticercose, na pele, músculos, etc. A gravidade da doença depende do órgão que foi atingido e pode levar à cegueira e até à morte. E o tratamento pode ser feito tanto por cirurgias quanto por medicamentos que destroem o cisticerco. E as medidas profiláticas contra a cisticercose estão mais relacionadas aos hábitos de higiene pessoal, lavar as mãos antes de comer, depois de usar o banheiro, só tomar água filtrada, fervida e ter cuidado ao manusear os alimentos, só comer alimentos bem lavados. E por último, uma última doença que pode ser causada por um indivíduo da classe sextonda também é a hidatidose ou equinococose, que é provocada pelas larvas do plateumento equinococos granulosos, que é também conhecido como tenha do cão, que vive no intestino desse animal. Os ovos saem com as fezes do animal e podem ser ingeridos por carneiros, porcos e outros animais, produzindo cistos em sua carne. O cão, ele adquire o verme comendo vísceras desses animais. O ser humano, ele pode se contaminar com os ovos que saem nas fezes do cão contaminado. E isso não é muito difícil de acontecer, basta que o animal tenha lambido a região anal e lamba seu dono, ou seja, afagado por crianças e estas levem a mão à boca. As larvas vão se instalar no fígado e em outros órgãos da pessoa e vão se reproduzir assexuadamente, formando uma vesícula, um cisto hidático, que prejudica o funcionamento do órgão afetado. E a profilaxia consiste em hábitos de higiene, no contato do animal com o cão e medidas de saneamento básica necessárias à prevenção da verminose. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E aí, curtam, compartilhem, continuem se inscrevendo, porque com a gente, ó, ciências é show! E aí, curtam, compartilhem, continuem!